Olá, gente! Eu acho que eu tenho um problema com a forma que eu consiga ver o fundo do mar. Eu acho que a forma que está aí... Né? Me dá nervoso. Que lado que tem aqui? O porra, é do outro lado? Ah, mano, mas se foder... Ah, e a câmera também, a forma que a câmera está... Tipo, você não consegue ver nem... Você só consegue ver à frente, você não consegue ver para baixo, sabe? Isso eu acho meio... Meio meh. Tipo, o Ni No Kuni, por exemplo, ele é de cima. Até mesmo o... Cat Quest que eu joguei aqui. Eu não tive problema nenhum, porque a forma que estava a câmera não estava assim, desse jeito, sabe? Tem um monte de coisa que eu posso melhorar aqui agora. Rapaz, o que é isso? Um monte de... De Side Quest. Tem uma aqui. É para fazer o quê? É para matar inimigos. Aí tem... É pra eu matar uns bovinos. O que é isso? Merda, é esse tiro pro caralho! Não. Mas nem água! É, Clássio foi pro caralho! Tem alguma coisa aqui que eu não tinha antes. O que é? O que é? Ah, é ali em cima, mano. Ah, tá. Eu falo, como é que eu vou chegar? Ah, tá. Posso vir por aqui. Ah, não, 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 não. Por isso que eu não peguei ainda. Oi tio, como é que vai? Tudo bem? Sand Stinger. Então, as missões pelo bicho são tudo pra matar inimigos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não. Eu não peguei aquilo ali antes... Ah tá, porque eu peguei o bud só agora. Tá, tudo bem. Vai sentir. Então tem que matar os bovinos, os stingers e... Tem um que eu já posso entregar? Esse aqui eu já posso entregar? Ah, não. É um específico. Não tem mais dano? Não, não dá. Ele é mune a fogo. Ah, água. Não tem mais mana. Tá bom. O que você queria? Viu? Matei, ó. Tá bom. Eu só preciso agora. Pra cá. Ali tem os stingers ali, ó. Olha, depois que eu troquei pra ele, foi até mais fácil. Uh. Todos passados mesmo. O Vá é muito lento. Estressa. Esse aqui é o que? Sem stingers. Ah, nossa. São sete. Eu só matei dois. Tem uma criança que o seu exame. Eu vou deixar um grande batalha. Obrigado, eu também guardei pra poder. Que raio? Gente, temos nada. Ajudando. Ajudando por. Ajudando. O que você vai gastar? Eu posso muito bem... não agora, né, porque eu posso chamar os amigos, né? Ah, esse aqui é o da Earth, que eu não consegui, né? Tá, hum... Pô, gente, eu só queria matar os inimigos. Aqui, ó, o Bullet, é ele mesmo. Tô, mano, mano. Toma água! Pegou. Tá, hum... Pega esses mais três, porque eles são... São cinco. Eu preciso de sete, eu já matei dois Aí vão ser cinco, aí vou tocar no mais dois Olha, tem a New Wood Olha, pronto, agora sim Aí depois você vai ficar faltando o Mad Steam, velho Mad Steam, né? Mano, se a Zela é usada para dar o último dano... Não, eu usei o negócio! Merda! Puta que pariu, eu segurei demais Não quero amar a Bullet não, quero o Sand Stinger, cadê? Será que dá para morrer ali? Vou ter um receio do carai Em locais assim Porque super parece que vai ter um chefão Ou um bicho gigante para engolir você Ou alguma coisa ruim vai acontecer Pronto Não, 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 não Não, não, não Espere aqui O que é isso? O que é isso? Há mágica no ar Uuuuuh Uuuuh 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 Ainda tem isso, né? Chegar no level 50 e pouco, por aí, eu poder entrar nessas ruínas aí, meter a porrada em todo mundo. Vai ser divertido. Adoro que eles ficam me dando dinheiro. Toma-me o dinheiro! Ainda basta que eu fui comprando os itens, né? Os itens tudo. Eu vendi a arma que eu não queria, Duval. Infelizmente. Eu não tenho paciência para o mundo aberto. Tá aqui o parinho. Tá ficando andando para lá e para cá. Principalmente que parece, tipo, um... Vem para cá, faz isso aqui, vai para lá, vem para aqui, não sei o que... Só um mapa gigantesco para você ficar correndo. Vamos lá! Vamos continuar a história. Chish, historinha. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha! O caro tá com o arinho, hein, né? O que aconteceu? Ah, vamos lá. O outro veio aqui pra cá mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Tem nada! Não, não, é você, garota, é você. Tem nada, não. Você não pode espalhar nada! Vamos, vamos lá para os vestidos. Se eu tiver que jogar com Val, eu vou chorar tanto. Eu não gosto de jogar com ele. Lento pra cacete. Eu odeio tanque, eu odeio espadachim. Eu queria usar a maga, mas a porra da maga também é... Corpo a corpo Nunca vi Não tem um Um personagem nessa porcaria desse jogo Que seja pra longe Porradaria de longe Que coisa chata isso, cara Hello, my friend O que vocês dois estão fazendo aí Junto com a mulher que está de pedra Ele quer matar ela Que coisa chata Eu vou me levar. Eu sou o poder de raiza. Você está perdido. É uma嘘. Eu não sou o poder de raiza. A ver como a fãe está a raiar. Ele foi colocado em seu poder. Não vai começar uma palhaçada. O que é isso? Ele matou a mulher, matou outro. Ainda vai chamar um bichão grandão para a gente ter que derrotar. Olin! Hum, hum, hum. O que é isso? O que é isso? Olin! Olha só... Mas... São, eu nãoos conseguiria. Sanibel está nascido... Eu não queria a ser uma жестa. Então, eu queria, talvez, o mundo... Para querer. Mas, eu não queria. Olha só. Permitava. Você não vai transformar em uma cornerstone, não, né? Meu filho! É um necromante. É um necromante. É um necromante, né? Ninguém pode morrer perto dele, que vira pedra. Ninguém é incrível. Para outros, você pode fazer isso aqui. O Cusabito é, porém, o Cusabito é uma espécie de outros. Não é uma espécie de isso. É um necromante. Ele tem uma espécie de fazer o seu trabalho. Mas eu gostaria de fazer isso. É isso mesmo. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. O que é isso? No final, o mundo não é tão fácil de pensar, não é? Mas é que você acha? Quando a conversa com o Olin, eu conheci o seu pensamento. O que é isso? É só isso que ele me deixou. Eu não sei se o que é bom ou se o que é ruim. Você acha que realmente a espada de mana pode fazer isso? Tipo, nunca gostei de uma espada. Ah, Amada, tu vai poder usar isso mesmo? Eu acho que esse poder dele tem a ver com o herói lendário. E se ele puder engolir, o fato dele pegar a alma das pessoas... Sei lá, mano. Ainda não tá explicado essa história de que... Ele, desde criança, podia transformar a morte em pedra. Ele cristalizava monstros. Mas agora tem pessoas morrendo perto dele e ele consegue transformá-las em pedra do mesmo jeito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o número seis ainda. Ah, tem muitos jogos pela frente. Ah, Amiga! Por onde vai ela? Dálico! O que é que era o homem que era o que era? Na verdade, é que era um homem que era um homem que era um homem Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí E quem vai ser ele agora, não é só eu! Os irmãos, você pode fazer o que ele está no inimigo? O que é isso? O que é que ele está no campo? Ele está em um lado de um coletivo para o sul-luxo. O antigo-luxo, DILAK Gow-ja. Um coletivo para o coletivo. Pode ser feito em um coletivo. Até que você está fora do seu corpo, você não vai me ajudar com o seu sangue. Eu vou te ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. Eu adoro o que eu... Todos, se você quiser. É. É... Eu adoro o que eu... Durei. Beleza. Você vai matar um monstro gigantesco. Se você quiser. Se você quiser. Quem nunca? Né? Quem nunca? Mega loumaníaco do caralho. Ahn... Sabia. Eu sabia. A luta vai sair ali no meio. Pô, mano. Eu tô falando. Eu tô falando. A porra do bicho deve estar ali no meio. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu ainda sou criança! Eu não tenho medo de me chamar! O... 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 Não sei se você está aqui. Não está aqui. Não, não está aqui. Não, não está. É um cão de cão. O cão de cão de cão de cão. Meu Deus. Olha o cara com medo. Bicho feio. Onar. Lembrá-la,րena! Temos aí. Ah, não, 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 não. Não acredito que vai ser assim. Caraca, foi ele. Bon gracious,amentaors. Mano, caralho, o diviso não me deixa bater, porra. Vai ser igual o barramonte. Vai a multitud de novo. Agora é hora de strike? Como assim strike? Ai, eu não posso usar! Uma experiência. Não vai acabar, né? Não vai jogar no zero na batalha. Porra, o barramonte todinho esse aqui do relinque. Relinque. O quê? Não vai ficar. Oh, é crítico. Ah, eles levam a parrada do fogo? Vou pegar a parrada do fogo. Ah, é crítico. Não, não, não. Não, não, não. 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 Vem aqui, filho da puta. Vem aqui aí. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui. Não, não. Não, não. 麻 Importância. Olhaís Itajas. Lar perchità. Como wigot sauviou os Entonces. Meu Deus do céu, que dificuldades! Aqui, operar o cannon! Meu Deus do céu! Caralho! O target desse jogo é um inferno! Olha isso! O que é isso? Onde você desaparece? Ah, zero! Isso é fogo! Ele botou todos os personagens que estão... A câmera girando sozinha! A câmera girando sozinha! Meu Deus! Toma! Aquele de destruir, eu acho. O que é isso? Sobe de volta! O que é isso? O que é isso? Vem! 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 Vem pra cá, gente! É, para de graça! Vem! foi 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 Spike! Dizer! Você não leva uma porrada disso? Inferno! Como assim todo mundo morreu? Agora que eu vi. Você não vai esquecer de me dar para você! Se você for contra o caminho, você vai dar para você! Mas você vai poder! Não se esqueça de me inscrever. Você vai ouvir. Mas você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Você vai ouvir. Você vai ouvir! Cadê ele? Ó o Toquinho! Já foi, já foi. Tem que passar para o outro lado. Será que pode um bicho gigante desse para fazer isso? Porque aqui ele é bem mais lento do que o Bahamute, então... Isso é diferente. Eu vou atirar onde? Ué, não consigo atirar? Ah, tá. Agora, agora eu tenho outro lugar para atirar. Puta que me pariu! Vamos! Para! 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 Ele vai dar wipe, tá vendo? Igualzinho Bahamute! A maior cara de que é dar wipe na gente. Vamos lá! 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 Ah... Na época, ela tinha dado os versos para ele. É, a gente achou, é nosso O que foi? Agora tem que tirar a gente daquele mapa, né? Botão para o mapa normal Viado É, botão para ele, vai antes dele Ok Finalmente o segundo cara que vai estar ajudando Logo, graças! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali! Agora eu troço no meio. Antes estava pra mim em cima. Ah, que susto, porra! um inimigo e é o negócio estava ali e agora tá aqui Uma coisa para pegar aqui dentro. Não dá nem para subir, não me deixa. Mas ali agora não tem mais o... Olha que interessante. No mapa, ali agora está como se fosse um Redemoinho. Que interessante. Vamos ver o que sobrou ali. Alguma coisa a cá, a cá, sobrou. Ah, olha só! Filha da puta! Vamos lá! Porno do caralho! Tinha uma coisa para cá, não tinha não? Não, eu ouvi coisas. Eu ouvi coisas! Por que eu ainda acho que vai ter coisa a cá? Vamos salvar. Melhor coisa que eu faço. Dá uma saudada. Agora que a gente conseguiu dar luz, eu sei que vai dar para eu... Vamos lá! Vamos lá! Primeiro vamos começar do nosso querido aqui. Vamos ver como vai ser o vessel que ele vai ganhar de luz. Ela vai ficar faltando das terras. Eu vou ter todas as classes. Que roupa bonita! Ai meu Deus! Mas é porra! É um chip! É tanque! Que pariu! Como eu odeio! Como eu odeio! Tanque! Que武 índафaren! Eu parece o Celso, como o Celso! Que Brisien邦! Ah, o que? Que que você tem no... Aradino. Vamos ver. Resistência, resistência. É tudo de resistência o corpo dele, é tudo resistência. tá não é isso que eu quero e vamos trocar agora para nossa querida e vamos ver o que você vai ser para o crescer ai que azul lindo o que é que o pep dela parece de da lirigaga aquele troço estranho você viu o que meu filho star lancer tá o que você tem como star lancer é healer rapaz olha healing light aumenta o ataque e ataque mágico na boost olha os efeitos especiais que ela pode tacar no aliado também funcionam nela aumenta o ataque de todo mundo rapaz meu deus então é meio que healer né mas vamos lá agora o nosso carinha aqui vamos ver o que você vai ser o que é isso vamos ver vamos ver ai eu adoro essa arma dele ai eu adoro essa arma dele e diminui o olha ele parece ter um bom também diminui o dano físico que todo mundo sofre o dano físico que o dano físico que ele tem um bom também e aí eu adoro essa arma de noção eu acho engraçado que todas as 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 classes dele tem trap né aqui ó tudo relacionado a trap e aí tá ok não foi lá grande coisa assim não mudou a vida de ninguém e vamos ver agora a senhora tem que você vai virar e aí e aí e aí e aí e aí e roupa horrorosa Meu Deus, que coisa pavorosa Jesus Cristo Bah, que maga Tá, o que você tem de mais? Holy Bolt Tá dando de luz Olha, ganhou 20% de dano a mais Quando estiver lutando contra um chefe Que isso, olha A magia dela, carai Nossa, mano, só magião Ganha 10% de chance de um ataque mágico Consumir zero mana Olha Grande chance de você continuar Como arco e maga, hein Grande chance Mas vamos ver agora o nosso querido Jurei, jurei A ordem de grandeza Jurei A rainha E o Homem-gato Que coisa fofa Meu Deus É, é dano É dano que você recebe Ai, cleric Usando um hammer Que que é isso, gente Uma loucura Que loucura Que babado Vamos ver Healing Light Ai, tá vendo? Eu achei achado estranho Que ele não tinha o Healing Light Aumenta o recovery De HP Dos próprios healings Por 100% Oh, meu Deus Olha, retira o status effects Quando dá heal Chance de instantaneamente Destruir um animal morto-vivo Um inimigo morto-vivo Vamos lá Então vamos começar Pelo nosso querido e amado Quem tem mais espírito Puta, que pariu Esse aqui é o que mais tem espírito É ele Ele vai ficar de Luz Olha isso 30 de diferença É isso, amado Vamos aproveitar então agora Vamos para o elemento plot E vamos aumentar, né? Vamos Opa, apesar de que isso aqui É o que tá aqui, né? Vamos todo mundo melhorar aqui Só para liberar, né? Eu sei que o Provavelmente deve ter um ativemento de você conseguir roubar todos. Vou poder tirar a habilidade lá do teu amiguinho. Pronto. Ok. Não. Agora vamos a nossa querida e amada. Ela tem que ter o maior inteleto. Como monarca. Como monarca ela tem 110. Vamos ver se ela já perde. Não tem o mesmo. Perde. Ganha. Perde. Então teremos que deixá-la com o nome Shuffle de novo. Ela já estava. Como magos. Eu não lembro qual era a roupa que estava. Mas acho que era uma roupa horrorosa. Horrorosa. Tanto que é bonito. Deixa eu ver. Feia pra cacete. Eu posso tirar o Heading Light. Agora ele já tem. Então. Um botão de life mesmo. Um botão de life mesmo. Um botão de life mesmo. assim. voncio. Um botão de life. 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 Vamos lá. Pronto, certinho. Você. Primeiro a gente vai botar um Vessel pra você, né? E o seu caso é Luck, né? Que é o que mexe mais. Por que que eu tava com o Rogue? Ele só dá mais quatro, ó. Nightblade dá 39. Eu tô com muito mais forte. Com muito mais forte. Um... Ah, as habilidades que eu tenho aqui. Ninja moves. Eu vou mais uma vez tirar. Eu só vou deixar traps. 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 o detalhe mas agora não me chamou vamos botar certo pronto aqui é porque eu tô jogando com ele né então a gente continua sendo mais bonita tá bom aí agora botar o vessel no principal né você precisa ter mais estamina é o mais que tem aqui é o que dá sete 22, 24 não vou botar e vire socorro a minha filé é mais bonita mesmo e você minha senhora sei lá você pode botar o que sinceramente ela tava como um dancer né então chega eu não aguento mais ver aquela roupa pronto acho que é isso né o que é isso aí o que é só de baixo não tinha Ah não, não. Aquilo ali eu vou fazer só depois. Vamos testar como é que está a situação. Tá roubado hein, tá roubado, roubado. Agora que é muito ok, a arma dele é um míssel, né? Deixa o míssel mesmo, é o míssel mais bonito. Ah tá, eu tinha coisa ali para ver, nova. Agora com a luz, com a luz. Opa, faz umas coisas. Olha, 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 já vai ter porradaria, hein? Já vai ter porradaria. Eu achei interessante o fato de que eu consegui um negócio de luz, mas ainda não encontrei o Elemental Luz, né? Eu acho que pode acontecer a mesma coisa quando o fogo de... Vamos ver, vamos ver como é que está o nível. Meu Deus do céu, ele vai matar ela. Recupera ela! Ele vai matar ele, afinal. O que é que está, ele vem matar? Ele vai matar ele, afinal. Ele vai matar ele! O que é isso? Ele vai matar numerous dos ruteos em busca do Penteiro. Mãe! Mãe! e aí e aí e aí mata 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 usa usa que os que os que os que a segundos Ainda não! Sem segundos, sem segundos, meu Deus! Dois, três, um, não! Não vai dar, não vai dar, não vai dar! Que pariu! A causa do CS. Deixa eu ver se tem como um... Nada que melhore o meu CS, não, né? Que aumente o CS. Deixa eu ver os bichos no máximo. Inverno. Tá bom, acho que eu vou ficar matando inimigo aqui, ó. Então o CS aumentar pra 100%. 28%. Ih, eu tô matando inimigo, não tô com o negócio ligado, né? Burro do caralho! Aplausos Aplausos Velo que você vai me, a aplausos E... Pela besta! E aí E aí E aí E aí E aí eu não vou não O que é isso? para não asaptec face m a moon o botão de tachar o fãn no fãn no ar e jáです この世界の知識が集まっている場所です noこと Ah, é aquele lugar que eu não tinha visto antes. Deus do céu, que nervoso. Mar aberto do caralho. Eu não tô olhando. Não tô olhando, não tô olhando, não tô olhando, não tô olhando. Não tô olhando, não tô olhando, não tô olhando. Não tô olhando. Não tô olhando. Que filho da puta. Dá um tapa nessa criança. Yare, Yare? Sabe que o cara é velho quando manda Yare, Yare? É verdade. O que você acha? 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 É que eu acho que a gente está olhando. Vamos procurar. Vamos procurar. Tem que fazer. A torre da da... Maravilhamos. Pra fazer. Vamos procurar. Coinciso! Ah tá rapaz é sobre a garrafinha aquela garrafa que a gente já já outras pessoas escreveram na negócio aparentemente a mulher foi fazer um troço e eu vou aqui ó e se achar mais pontos 4 e um pedaço já foi meu deus do céu matei um monte de gente aqui eu tô fazendo tudo aqui e aí 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 ele conseguiu mais ser um mas eu não vou pegar isso não vou pegar o e aí 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 Strength, eu vou usar no carinho que eu mais estou usando, né? Ficou nele. Ô meu caralho de asa. Estamina. É estamina muito linda, mentira. Vou usar no tanque mesmo, terra. MP. Vou dar uma ajuda para o nosso colega. Para a nossa mina aqui, né? Para não morrer rápido. Like. Para o nosso colega aqui. Interacto. Para a nossa inteligência. Espirit. Para o nosso espiritismo. Eu vou tirar o de Gaud, de Lucre. Eu vou botar... Isso. Onde é o Kouken? Obrigada, tá? Kouken Tau, primo. Kumamitsu. Kumamitsu. Que isso? Tem mais coisas para pegar aqui. Vocês ouviram? Eu estou ouvindo barulho. Pode ser o... O Kouken Tau. Como é que é o nome dele? Pode ser o... O Kouken Tau. Pode ser o Kouken Tau. kerim. Cadê? Olhe ele ali! Está ali. Não vou agora não. Pelo menos ele está próximo. Meu controle acabou a bateria! Não! Porque ele está para carregar. Deve ser então um sinal, né? Vou ter que usar o mouse por enquanto, o mouse e teclado. Como eu só estou pegando as coisas, eu não vou lutar. Vou usar o mouse e teclado só para pegar as coisas. Ali tem coisa de treva, mas eu não tenho ainda treva. Ah, são vocês? Não, não vai não. Vamos ver a habilidade de Seed, porque a gente conseguiu um de chefão. O de chefão deu o quê? Poison Bubble. Sleep Flower. Holy Saber, Ice Sphere. Spike Freeze, Moonslide. Aqui. Aqui. Primeiro elemento, Moves, Consume. Não impie quando precisa de um elemento, Break. Interessante, ok. Não vou botar em ninguém, não. Tá. Vamos ver se tem... Aqui, pra todo mundo. Aqui, pra todo mundo. Aqui, pra todo mundo. Moogles Mok? Que bonitinho. Pera que não muda nada de roupa. Agora, vamos lá, hein? Vamos começar pelo mais importante. Que coisa pavorosa. Ai, que bonitinho. Obrigada, Moogles Mok? Obrigada, Moogles Mok? Obrigada, Moogles Mok? Obrigada, Moogles Mok? Achei feio. Mas tudo bem. Tá. Agora, nós vamos pra menina. Obrigada, Moogles Mok? Nossa, essa arma aí é horrorosa. Ah, raroaosa. Obrigada, Moogles Mok? Obrigada, Moogles Mok? Pera aí! Oh, calma aí! Nossa senhora, é tão diferente assim Gente, olha Ah, estou com 10% já Ah, com 10%? Obrigado! 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 Ahm... Até aqui! Não, sei lá, parece que está sem... Sem textura Obrigado! 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 Não, não vou vender nada não Depois que não tiver dinheiro eu compro Ahm... Meu Deus do céu, jogar no declado mais depois da... De usar o... Gear Aqui Amigo! Achei feio! Acho que Mithyr Net é mais bonitinho Sinceramente Pavoroso! Mais bonitinho, sinceramente Mais bonito! E é isso, né? É o máximo que dá para fazer Uma coisa para cá Uma barulheira... Tá, vamos salvar, né? Estou sem o controle Bom que eu boto para carregar E... Ficamos por aqui Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!